Salve, salve, galera! É o Márcio Feitosa, o repórter das celebridades. Aqui, ó, Santuário de Nossa Senhora Aparecida, divisa aí com São Paulo, né? Que já faz parte de São Paulo, bastante tempo. Seguinte, meus amigos, o que é que eu passei aqui na Nossa Senhora da Aparecida? Seguinte, eu já tinha falado... A galera do Vasco chegou pra mim e falou assim, Celebridade, sabe que você é resenha com a galera toda? Olha só, que vídeo legal. Sabe que você é um cara resenha com todo mundo? E a galera tá pedindo isso. Tem muitos católicos, muitos evangélicos, diversas religiões. Mas a maior galera chegou e falou assim, Já que você vai pra Itu, dá uma passadinha na igreja, Santuário de Nossa Senhora Aparecida, pedi em favor do Vasco. É isso mesmo, pedi a favor do Vasco. Pedi que traga a classificação, que você consiga trazer a classificação de Itu. Né? É isso. Trazer a classificação lá contra o Ituano daqui a pouco. Eu falei assim, vou passar lá. Vou passar, vou mostrar pra você. Olha o tanto de gente. Eu já fui lá dentro, já pedi oração à Nossa Senhora Aparecida, pra que traga, que a gente consiga trazer a classificação de Itu pra cá. Vou chamar aqui rapidinho. Alain, Alain, pega meu... Alain, rapidinho, Alain. Haja oração, né, Alain? Ó, não sei se vai conseguir pegar, ó. Estás mergulhado na comunhão. Em nome do pai, do filho do Espírito Santo. Estamos em prol, em comunhão, pelo clube de regatas Vasco da Gama. Pra esse mal cair por terra. Em comunhão com todos que estão aqui. Fomos lá dentro. Fizemos nossa oração, nossa reza, nossas preces. Pra que todo mal caia por terra hoje. Que o Vasco saia de Itu com acesso. Que 2023 seja diferente para o Vasco e pra sua imensa torcida que quer voltar a ser feliz. Então é isso. Alain, vai ser um jogo duro. A gente sabe que vai ser um jogo duro. Porque o Vasco, o empate está dentro. Mas o Vasco tem que jogar pela vitória lá. Chega a ser uma final. Uma final, porque... Porque quem vencer sobe. Quem vencer sobe, né? Independente de tapetão, que vai jogar por resultado A, resultado B. O Vasco, pela sua gigante torcida que tem, que eu falo isso nas minhas lives. Que a segunda maior torcida do futebol brasileiro é a do Vasco. O pessoal fala que é o Coríntios. Mas com todo respeito, a nação corintiana. Com todo respeito, tá, meus amigos? Mas ainda acho que pelos estádios que a gente viaja, né, Alain, Brasil, até fora do Brasil, você vê que a torcida do Vasco é gigante. Em todos os lugares que vai, né, no Norte, Nordeste, no Sul, Sudeste, né? Então, assim, eu tiro hoje a torcida do Vasco, a segunda maior. E hoje eu vejo a torcida do Vasco. Hoje não, já há bastante tempo. É a torcida mais enganjada. É aquele torcedor que, sabe, que faz aquele sacrifício, né, pra ir nos estádios. A gente tem visto o São Januário, né, o Vasco jogando na Série B, jogando desse jeito com o time, que eu posso dizer, um time medíocre. E na rodovia, né, nós jogamos inúmeros ônibus, carros, vans, pessoas vindo, né, indo pra Itu sem ingresso, na expectativa de acompanhar o Vasco. Então, assim, a torcida abraçou. A realidade é que o time do Vasco, esse elenco, não serve pra vestir a camisa do Vasco. E todos sabem disso. Mas é uma torcida enganjada, é uma torcida que abraçou o time em prol do acesso. Não precisava passar por esse sacrifício todo, esse sofrimento. Essa é a palavra correta. Mas, quis o destino que chegássemos, né, nesse dia 6 de novembro de 2022, o Vasco jogando por uma vitória pro acesso. Então, realmente, quis esse destino e, com certeza, a torcida merece, né, como nós falamos, é um gigante que está dormindo há anos. A torcida vem sofrendo há anos, com inúmeros de abaixamentos. Mas, confio na instituição. Eu acho que hoje é a virada de chave. Como falávamos anteriormente, é o jogo mais importante da história do Vasco é hoje. Ituano e Vasco. Beleza, Alain. Então, vamos ficar com as imagens aqui. Obrigado, Alain. Chama aqui o Marcelo. Marcelo! Marcelo, só uma frase. Como diz o nosso amigo Zé Colmeia, que você sabe. Vocês já falaram o texto todo. O Vasco é pra quem acredita, né? Rumo à vitória. Só a vitória interessa. Só a vitória não interessa. Então, a gente está aqui. Só o empate, né? O Vasco. Não, mas é a vitória. É a vitória. O Vasco não pode sair daqui. Foi como o Alain falou. O Vasco não pode ir lá, melhor, jogar contra o Ituano e pensar no empate. Tem que pensar na vitória. Vitória, vitória. Na vitória. Então, é o seguinte. Todas as preces, a gente já fez. A gente já foi lá dentro. Né? A gente só faltou falar com o padre. Pediu o padre lá pra ajudar o Vasco. Só faltou isso. É. A gente lá fala, padre, em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Amém. Ajuda o Vasco. Aí é pedir demais. Aí é pedir demais, né? Porque as orações já foram feitas. E agora, depende agora do Vasco, agora, engrenar. E vai com tudo. Beleza, meu amigo? Vou mostrar aqui pra vocês. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Olha só. O negócio aqui é sério. Entendeu? O negócio é muito sério. E eu tenho certeza. Eu tenho certeza que hoje a gente vai sair de Itu na expectativa dessa classificação do Vasco. Vamos trazer, sim, a classificação do Vasco para o Rio de Janeiro. Eu tô confiante. Você tá confiante? Deixa os seus comentários aí. Você tá confiante que o Vasco hoje consegue essa classificação? Eu tô muito confiante. Pode ter certeza disso. Beleza, meus amigos? Então é o seguinte, olha. Mais aqui, ó. Mais as imagens. Aqui do santuário. Olha. Um lindo, né? Convido a você. Convido a você que venha aqui na Nossa Senhora Aparecida. De Aparecida. Aparecida do Norte. São centenas de pessoas aqui. Beleza? Um forte abraço. Partindo agora pra Itu. Tem mais três horinhas pra chegar. Tem muita coisa hoje no canal pra mostrar pra vocês. Um grande abraço. Grande beijo. E até lá, meus amigos. E até lá, meus amigos.